Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para receber vocês e para acompanhá-los em mais um momento de aprendizagem. Nossa aula hoje já está começando e eu espero que vocês estejam bem, que estejam aí se cuidando e imagino que vocês já estão aí prontinhos, preparados para nossa aula começar. Então vamos lá? Nossa aula de hoje é de história e de geografia, recomendada para as turmas do EJA 1, 2 e 3 e foi preparada, produzida pela professora Clésia Nogueira e vai ser apresentada por mim. Se você é dessas turmas, então seja bem-vindo, é muito bom ter você conosco. Nossa aula começa com mensagem dizendo, ser feliz não é apenas viver momentos de alegria, é ter coragem de enfrentar os momentos de tristeza e sabedoria para transformar os problemas em aprendizado. Então, já que você está aí procurando a receita da felicidade, procurando ser feliz, então é isso aí. Coragem para enfrentar os momentos de tristeza e sabedoria para transformar os problemas em aprendizado. Na aula de hoje nós vamos revisar a tecnologia e o campo vantagens e desvantagens. nós estudamos essa aula no eixo tecnologias e nós vamos ver, vamos rever quais são as vantagens e as desvantagens da tecnologia no campo e também vamos conhecer um pouco mais, vamos relembrar na verdade, quais são essas tecnologias que estão presentes no campo. A evolução da agricultura foi diretamente acompanhada da transformação do espaço geográfico e das técnicas que compõem as atividades humanas. A prática da agricultura é uma das mais antigas atividades desenvolvidas pelos humanos. A constituição das primeiras técnicas e materiais utilizados para o cultivo de plantas e o confinamento de animais foi a principal causa para aquilo que se denominou como sedentarização do ser humano, o que permitiu a sua moradia fixa em uma dada localidade, embora a coleta e a caça tenham convivido por muito tempo lado a lado com a agricultura. Lembra que nós já falamos disso? As plantas e os animais sempre foram os recursos de alimento principais do homem, né? E antes o homem vivia da caça e da coleta, então ele vivia de um lugar para o outro onde existia ali as plantas para ele coletar e os animais para caçar, ele ia vivendo como nômade. Mas a partir do momento em que ele aprendeu a cultivar, né? A domesticar plantas e animais, aí então ele começou a se tornar sedentário. Quer dizer que ele não praticava atividade física? Não, sedentário no sentido de que ele estava tendo agora uma moradia fixa em uma localidade, em uma localidade fixa, né? Ele tinha ali a sua moradia, não ficava mais mudando de moradia o tempo todo. Então ele deixou de ser nômade para ser um ser sedentário. E isso foi uma grande mudança, uma grande revolução no modo de viver do ser humano. E aí então a agricultura evoluiu ao longo da história graças às novas tecnologias e aos conhecimentos. O desenvolvimento da agricultura, portanto, esteve diretamente associado à formação das primeiras civilizações. Nesse sentido, à medida em que essas sociedades modernizaram suas técnicas e tecnologias, mas a evolução da agricultura conheceu seus avanços. Então a agricultura esteve assim, de acordo com as primeiras civilizações, porque onde tem o alimento, aí é onde as pessoas vão querer morar. Mas onde tem uma lavoura, né? O que é presente? Onde as pessoas podem cultivar o seu alimento? Por que vão morar longe dali? Então se os homens foram se estabelecendo ali em um lugar fixo, onde podiam cultivar o seu alimento, onde podiam criar os seus animais. Então não tinha necessidade de sair dali. E assim iam agregando outras e outras famílias e formando as primeiras civilizações. Então aí é que a agricultura, é essa relação que a agricultura tem com a formação das primeiras civilizações e das primeiras cidades. Então se as cidades iam se modernizando e criando mais técnicas e tecnologias, então a agricultura também ia bebendo dessa fonte, ia tendo, conhecendo esses avanços das tecnologias criadas na cidade, né? Já que a cidade passou a existir por causa da existência da agricultura. Então existia essa relação aí de troca entre elas. Um dos momentos mais importantes no processo de evolução da agricultura ao longo da história foi, sem dúvidas, aquilo que ficou conhecido como Revolução Agrícola, que foi exatamente o momento em que o homem começou a plantar e colher e a criar animais, que foi chamado Revolução, justamente porque houve uma grande mudança na forma de viver do homem. Ele deixou de ser um nômade, passou a ser sedentário, deixou de viver isolado, passou a viver em comunidade, tudo isso por causa da agricultura, né? Porque a agricultura propiciou, ou seja, possibilitou essa nova forma de vivência. Mas podemos dizer que com o passar do tempo, várias revoluções agrícolas sucederam-se, mas a principal delas ocorreu a partir da Revolução Industrial. Então, aí, mais uma vez, o modo de vida do ser humano estava sendo totalmente mudado, só que agora não mais a partir da agricultura, mas a partir da indústria, que era a fabricação de produtos. O processo de industrialização das sociedades permitiu a transformação do espaço geográfico no meio rural, o que ocorreu graças à inserção de maiores aparatos tecnológicos na produção agrícola, permitindo uma maior mecanização do campo. Então, o campo deixou de ser uma coisa mais analógica, feita ali através das mãos das pessoas que trabalhavam ali no campo e passou a ser algo mais mecânico e mais tecnológico, justamente porque houve esse processo de industrialização. Essa industrialização também chegou no campo, também chegou no meio rural. Esse espaço geográfico foi transformado por causa desses aparatos tecnológicos. E aí, agora, aquele trabalho que era feito por 40 homens, agora é feito por uma máquina, por um homem gerenciando uma máquina. Aquele trabalho que levava horas e horas para ser feito. Então, aí, às vezes, por exemplo, a secagem de algum material, a deformação de um produto, agora é feito em menos tempo por uma máquina, que pode fazer aquele mesmo trabalho. Sem falar, por exemplo, na preservação também. Porque, por exemplo, agora existindo geladeiras, freezers, frigoríficos, onde pode ser armazenada a carne, por exemplo, dos bois e de outros animais que servem de alimento, de carne, também vai existir essa mecanização aí na preservação do alimento. Então, todos esses aparatos tecnológicos permitem essa mecanização e essa transformação, não só na forma de estar produzindo, mas também na forma de preservar o seu produto. Essa transformação materializou-se a partir do fornecimento de insumos para a indústria, da indústria para a agricultura, tais como maquinários, fertilizantes e objetos técnicos em geral. Então, esses objetos técnicos, fertilizantes, a indústria é que fornece para a agricultura. Então, existe lá uma fábrica que vai fabricar as máquinas, fabrica os fertilizantes, fabrica os objetos, produz todos esses elementos e que são fornecidos para a agricultura para que ela possa fazer o seu trabalho. Só que agora esse trabalho acaba sendo feito de uma forma diferente, justamente por causa desses insumos que são fornecidos. Novas técnicas contribuíram para diversas etapas da agricultura. Atualmente, para preparar a terra, plantar e colher, há alternativas tecnológicas como rotação, irrigação e a fertilização do solo por meio de máquinas. Muitas técnicas tradicionais ainda são aplicadas, porém, nas grandes propriedades agrícolas. Os tratores e inovações tecnológicas são grandes partes responsáveis por grande parte do trabalho. Então, existe essa diferença entre as grandes propriedades e as propriedades menores. Nas grandes propriedades, realmente, as inovações e as máquinas são responsáveis por grande parte do trabalho. As técnicas tradicionais podem ainda existir, ainda serem aplicadas, mas em uma pequena parte do trabalho. E mesmo algumas etapas, como preparar a terra, plantar, colher, irrigar, fertilizar o solo. Para todas essas etapas, existe uma máquina para cada uma delas que pode fazer esse trabalho que antes era feito por uma pessoa, por pessoas. E aí, agora, nós vamos conhecer oito tecnologias que mudaram as atividades no campo de uma vez por todas. A primeira delas é o GPS Agrícola. Desde 1990, quando começou a ser usado na agricultura, o GPS Agrícola ajuda de diferentes formas o dia a dia dos operadores e produtores agrícolas. O GPS Agrícola não só facilita o trabalho do agricultor, mas também faz com que esse esforço seja mais preciso e com que os resultados sejam melhores. Podem parecer fora de lugar, mas a utilização de dispositivos móveis está diretamente relacionada à aplicação da tecnologia no campo e na agricultura de precisão. Os dispositivos móveis mudaram as formas de interação entre as pessoas e as formas de trabalho. É praticamente impossível imaginar viver hoje em dia sem um celular. 3. Robótica na agricultura. Mesmo estando disponíveis na agricultura, nas mais diversas atividades, a tecnologia no campo mais conhecida e bem sucedida até hoje para a robótica é a utilização de máquinas autônomas, controladas remotamente por telemetria. Ou seja, são máquinas, pode ser um trator, um irrigador, fertilizante, que são autônomas, ou seja, elas funcionam sem precisar ter alguém ali dirigindo, conduzindo presencialmente. Elas são controladas remotamente e fazem parte desse campo aí que é a robótica na agricultura. 4. Aplicativo para a pesagem de bovinos. Quando se tem que movimentar o gado por toda a propriedade para efetuar a pesagem do gado, o produtor acaba gastando o tempo dos operadores estressando o gado e fazendo com que o rebanho perca peso. É aí que entra a tecnologia Olho do Dono. Com uma câmera 3D portátil e muita inteligência artificial, o sistema consegue prever com muita confiabilidade o peso do gado. A internet das coisas, IOT, tem sido um tema muito discutido nos últimos anos. Simplificadamente definida pela conexão de aparelhos, gerando uma rede de informações úteis ao usuário. Essa tecnologia já vem sendo utilizada há muito tempo em outras áreas e a agricultura não ficou para trás. A internet é um dos pilares para a agricultura de precisão, pois consegue integrar diversas informações do campo, como localização geográfica, previsões meteorológicas, dados do solo, dados das máquinas em atividade. Sensores na agricultura. Do que adianta conseguir controlar todas as máquinas e ter a irrigação toda automatizada se não tem informações sobre o que está acontecendo no campo? Os sensores conseguem avaliar a umidade, a compactação, a fertilidade, a temperatura das plantas, além de dados meteorológicos, a localização de ervas daninhas e infestação de doenças e pragas. Todas essas informações fazem com que o agricultor esteja preparado e consiga planejar bem melhor o cultivo. Cada vez mais, a evolução tecnológica tem tornado a agricultura cada vez mais eficiente e produtiva. Elementos como imagens de satélite, estudos do solo, respostas e análises feitas de forma instantânea e automatização vem transformando esse cenário e tornando-o cada vez mais interessante. A tecnologia vem mudando a agricultura no Brasil e esses sensores permitem obter diversas informações importantes sobre a vegetação, o solo e outros elementos fundamentais. Aplicação em taxas variáveis Mesmo sendo uma tecnologia já há mais tempo no mercado agro, a aplicação de insumos em taxas variáveis garante uma produção mais uniforme e ajudam a aumentar o rendimento médio de sacas por hectare nas lavouras. Drones na agricultura O uso de drones na agricultura se torna cada vez mais comum se comparados com as tecnologias concorrentes. São bem mais versáteis, podendo desempenhar diversas funções e apresentar inúmeros benefícios para a agricultura, desde o planejamento até sua colheita, como por exemplo, monitoramento da área de plantio permitindo o controle da plantação e o alcance da produtividade desejada, aplicação de defensivos agrícolas, otimização do tempo das operações, possibilitando a redução do custo e o retorno rápido do valor investido, o combate eficaz de pragas e incêndios, entre outros. Irrigação agrícola A escassez de água é um tema que tende a ficar cada vez mais comum e a agricultura vem se adaptando dia após dia para minimizar os prejuízos. Os sistemas de telemetria permitem que os agricultores controlem remotamente e precisamente a irrigação da lavoura. as vantagens da tecnologia no campo Agora nós vamos ver quais são as vantagens o que tem de bom em ter tecnologia no campo. Primeiro Atendimento da demanda atual 2. Atendimento da demanda futura 3. Redução no custo de produção 4. Aumento da produção 5. Eficiência e eficácia na produção 6. Expansão da fronteira agrícola 7. Desenvolvimento tecnológico 7. Desenvolvimento tecnológico Essas vantagens acontecem porque a tecnologia no campo vai possibilitar uma maior produção em menos tempo com menos custo Como eu falei uma máquina pode fazer o trabalho de 40 homens ou de 10 pessoas e vai custar pode acabar custando menos do que realmente está empregando ali 10 pessoas e aí essas 10 pessoas vão estar livres para fazer vão ter 10 vagas livres para fazer outras atividades Espere-se E aí pode-se aumentar a produção através dessas tecnologias Sem falar na redução do custo E aí vai-se atender a demanda atual e também a demanda futura Que quando chegar a próxima demanda os fornecedores precisando daquele produto já vai-se ter justamente por estar utilizando a tecnologia As desvantagens são por exemplo a compactação do solo quando se utiliza um maquinário mais pesado redução da mão de obra alto preço da aquisição de maquinário requer operadores especializados e aí também não é qualquer pessoa que vai poder operar essa tecnologia Despesa com combustíveis e lubrificantes porque toda máquina ou todo aparelho eletrônico vai precisar de manutenção necessidade de assistência técnica especializada nas proximidades então aí são as desvantagens tanto para a natureza quanto para o produtor o produtor agrícola quanto também para a sociedade porque se o produtor agrícola vai ter despesa com combustíveis com pessoal especializado e outras demandas esses gastos essas despesas vão ser repassadas para o consumidor final e a situação do pequeno agricultor no Brasil estima-se que 77% dos estabelecimentos da agricultura no Brasil tem enquadramento familiar e dentro desse contexto podemos afirmar que a maioria dos alimentos coloridos que chegam às nossas mesas são provenientes desse tipo de estabelecimento em linhas gerais é correto afirmar que são pequenas propriedades cujos proprietários são chefes de famílias responsáveis por cultivar frutas verduras e legumes amplamente conhecidos como hortifruti e que muitas vezes não tem estrutura suficiente para manter o negócio girando e render lucros médios o suficiente para a subsistência da família o pequeno o pequeno agricultor muitas vezes se caracteriza pela atividade rural familiar e uma das dificuldades nesse enquadramento é a manutenção dos descendentes no mesmo negócio esse é um obstáculo vivido pelos agricultores mais velhos porque tendem a se esforçar para manter as melhores condições de estudo para os filhos o cenário é muito comum àqueles que querem oferecer uma situação mais confortável do que a vivida pelos pais não são poucas as vezes que ouvimos do produtor frases de alto desmerecimento então essa foi a nossa aula nós falamos aqui relembramos um pouco o que nós vimos sobre a tecnologia no campo as vantagens as desvantagens vimos que o homem do campo muitas vezes fica de fora dessas tecnologias porque apesar de existirem várias tecnologias que dão soluções a muitos problemas que acontecem no campo elas são muito caras e aí somente grandes produtores grandes propriedades é que vão poder ter acesso àquelas tecnologias àquele maquinário mais especializado àquelas ferramentas que são utilizadas ali ferramentas tecnológicas e aí vai existir essa grande diferença entre o produtor familiar né o produtor pequeno produtor e os grandes latifundiários para terminar nossa aula busque pela alegria não dê atenções exageradas pelas dores não perca tempo revirando o passado o caminho mais bonito é o da ida então nós vamos ficando por aqui se desejar rever essa aula acesse o canal da Seduc Feira de Santana no Youtube um abraço para você até a próxima aula e tchau 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 Legenda Adriana Zanotto